A Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos iremos estudar o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos. Nossa Aloysio Guigino, ainda temporariamente fora de combate, mas se Deus quiser, brevemente estará de retorno aqui conosco. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 2, que trata das noções elementares de Espiritismo. O tópico que nós estamos nesse capítulo 2 é o Comunicação com o Mundo Invisível. E hoje nós vamos para o item 29. Então, capítulo 2, item 29. Vamos aqui iniciar a leitura. A evidência permanente e geral de Espíritos é muito rara. Porém, as aparições isoladas são assais frequentes. Sobretudo em ocasiões de morte, o Espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para adverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Realmente, Kardec coloca isso aqui e os relatos são muito frequentes de pessoas que dizem Ah, eu vi fulano, eu vi fulano e logo em seguida receber a notícia do desencarne. É bastante comum, não é, Miranda? Sim. É até aquela colocação de Jesus, onde estiver teu coração, aí está o teu tesouro. Não é? É compreensível. E quando ele fala que é muito rara essa visão permanente, não é que ela não existe. Eu fico imaginando a realidade do Chico. Para ele fazer uma leitura tão exata das situações, ele tinha uma percepção muito ajustada naquilo que era o compromisso dele. Então, por isso que é raro. Porque nem todo mundo vem com mediunato ao nível que ele veio. Tem até um relato do Chico, que é uma senhora que se aproximou, que queria falar com ele, e ele fez a pergunta, assim, muito sem jeito. Ele fez a pergunta, a senhora pode me dizer, a senhora está encarnada? Diz-se encarnada. Pois é. Que tal era o contato dele com o mundo espiritual, era tão eminente que... Mas essa é uma verdade. E esse relato é bem... Eu me lembro, assim, nós temos, assim, na mente, alguns exemplos disso, de pessoas que se depararam com o seu ente querido, assim, num determinado momento, numa aparição. E pessoas que, geralmente, diziam, assim, que não viam nada, não sentiam nada. E num momento, assim, vamos dizer assim, de... Naquela que o seu perispírito, né, irradia, né, naquele momento de dilatação, né, perispiritual, ela consegue ter uma visão. Mas não que isso caracterize que ela seja evidência. Que seja evidência, é verdade, é interessante. Eu estava lembrando agora, quando, no dia que minha mãe desencarnou, eu tinha acabado de chegar em casa de uma reunião, e adiantei as coisas na cozinha, quando eu subi, que eu sentei a cama, assim, eu ouvi a voz dela. Agora, Deus é seu pai e também sua mãe. E eu falei, o que que está havendo? Eram 15 para as 10 da noite. Ela falou, não, Deus é meu pai e a minha mãe é a natureza. Não, Deus é seu pai e será também sua mãe. No outro dia, quando eu recebi a notícia, foi o momento exato da desencarnação dela. Interessante. E essa questão ainda da evidência permanente, ela realmente, como Kardec coloca, é bastante rara, e é bom que assim o seja, porque aqueles que passam por isso, a gente lembrou do Chico, mas o Divaldo Pereira Franco, recentemente teve o filme do Divaldo, acredito que muitos espíritas tiveram oportunidade, simpatizantes, de ver o filme sobre a vida de Divaldo Pereira Franco. E lá mostra a dificuldade do Divaldo, até numa situação cômica, a gente acha engraçado, mas é complicada para quem vive isso. O Divaldo, ele via os espíritos de uma forma muito nítida, mas tão nítida que ele confundia, como o Carlos Alberto citou do Chico, quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Deve ser algo muito estranho, você não saber se você está vendo uma pessoa que está no corpo ou uma pessoa que já está fora do corpo. E no trabalho dele, isso gerou problemas, mas porque os espíritos, muitos espíritos, Kardec mostra isso no livro dos espíritos, no livro dos médios, espíritos que se acreditam vivos. A pessoa desencarna, não tem sequer noção que está desencarnada e fica ali perambulando, continua em casa, continua com as mesmas preocupações habituais da existência terrena. E o Divaldo estava numa repartição pública e geralmente chegavam pessoas no balcão para pedir informações sobre processos. E o Divaldo ia lá e atendia a pessoa. Então, por diversas ocasiões, o Divaldo chegou ao balcão para atender alguém que ele estava vendo claramente como uma pessoa ali no balcão precisando de informações. Só que, em realidade, era um espírito. E o Divaldo ficava no balcão respondendo as solicitações do espírito que achava que estava vivo. E, inclusive, ele ia lá nos arquivos, né? Porque, realmente, a pessoa estava ali falando. E os colegas do Divaldo olhavam e falavam Meu Deus do céu! Ele é uma pessoa boa, mas deve ter algum problema porque ele está falando com quem? E aí teve uma ocasião que a pessoa pediu a informação. O Divaldo foi procurar e parece que ele viu no arquivo que essa pessoa estava morta. E aí ele ficou olhando para a pessoa, olhando para... E aí uma colega de trabalho conversando com ele, ele explicou e aí ela entendeu o que estava acontecendo e eles fizeram uma combinação de que toda vez que chegasse alguém no balcão antes dele levantar-se para atender ele olhava para ela. Se ela desse o ok é porque ela estava vendo também então ele podia atender que era um encarnado. Então a gente ri muito com isso acho engraçado, mas você imagina você sem saber dizer que aquela pessoa que você está vendo é encarnada ou não os inconvenientes que isso traz são muito fortes. A privacidade, se for alguém que não está preparado vai sentir a perda da privacidade. Enlouquece. Não é? Enlouquece. Eu estava ouvindo a dona Marilza que ela foi... colaborava com o Chico nas reuniões e ela narrando que quando o Chico saiu de Pedro Leopoldo para Uberaba ele a princípio alugou um... foi para uma pensão ou algum lugar assim porque ele não tinha uma residência definida. E aí lá se sentiu sozinho morou chamou o doutor Bezerra Sheila Emmanuel e nada não apareceu ninguém e ele estava ficando muito triste solitário quando olhou no canto percebeu um assessor um assessor aí e aí tu estava pensando que ia se livrar de mim? não você pode mudar para onde você for que eu vou te acompanhar ele não eu estou até feliz porque pelo menos não estou só mas essa visão de estar sabendo que tem alguém ali porque nós que estudamos a doutrina espírita nós temos certeza de que em momento nenhum estamos a sós o que nos falta que não é evidência é nos sentirmos na presença de alguém para sermos mais responsáveis com a nossa conduta por isso que os espíritos dizem que se nós quisermos perceber a quantas nós andamos ficarmos refletindo o que nós fazemos quando nós estamos observados por outros encarnados isso e também o sentido de percepção do médium aí mesmo a percepção dele está é tão profunda que ele é capaz de detectar a presença do espírito sem ver mas ele sente e até é interessante que comenta assim com a gente eu vejo mas não é assim eu vejo com os olhos ele fala assim é uma coisa que é aqui ele bota a mão na cabeça no coronário é porque é como se fosse o todo nosso que percebe então é uma percepção já que o médium tem bem desenvolvida que percebe a presença espiritual e percebe numa forma tão incisiva que ele é capaz de dizer que viu é porque na hora que você faz essa leitura se você fechar o olho parece que você está vendo entendeu você está de olho aberto não está vendo nada você está fazendo a leitura espiritual de tudo não é mas quando você fecha os olhos parece que ele torna-se nítido em você é verdade é bem interessante isso vamos dar continuidade aqui a leitura você que está chegando agora o programa é o Luz na Penumbra estamos estudando o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec comigo Eduardo Araújo Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira nós estamos no capítulo 2 o item 29 vamos agora ao segundo parágrafo do item 29 se passarmos em revista as nossas reminiscências veremos quantos fatos autênticos dessa ordem sem que o percebêssemos convenientemente se deram conosco não só de noite durante o sono senão também de dia e em completo estado de vigília outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos e os atribuíam a magia e a feitiçaria hoje os incrédulos os classificam como um produto da imaginação desde que porém a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais é a questão da evidência muitas pessoas foram internadas como loucas porque diziam ver espíritos até hoje os médicos psiquiatras em geral por serem materialistas eles classificam qualquer tipo de mediunidade ostensiva seja na visão dos espíritos seja na questão de ouvir os espíritos como um quadro de esquizofrenia grave ainda é uma realidade Miranda você estava falando eu estava lembrando da importância da doutora Nise da Silveira na psiquiatria a sensibilidade daquela mulher que soube fazer essa leitura a ponto ela nunca fez nunca aplicou eletrochoque nenhum nem lobotomia nada disso em nenhum paciente quer dizer ela já veio já reencarnou com a missão de ser aquilo que ela foi uma psiquiatra o sacerdócio naquela área que ela escolheu mas ela tem essa sensibilidade de perceber naquele estado tão desconectado essa não vou dizer que ela já tinha essa leitura da mediunidade mas ela tem essa percepção de valorizar o outro independente do estado de desequilíbrio que ele se apresente e com isso ela deve ter dado tempo a essa criatura porque quando eles pegavam a arte as tintas e as telas saiam coisas belíssimas que está na cara que não era aquele ser só que estava ali trabalhando a diversidade de pinturas que um deles fazia Carlos Alberto pode ir mais em frente podemos seguir então vamos aí ao item 30 capítulo 2 livro que é o espiritismo item 30 diz aqui Kardec era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo e é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte produzindo ruídos movimento de mesas e outros objetos que ele levanta derruba ou transporta esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos de maior rarefação e mesmo da de imponderáveis como o ar o vapor e a eletricidade é igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiums escreverem falarem ou desenharem não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente quando ele quer manifestar o espírito serve-se do corpo do médium de cujos órgãos se apossa fazendo-os agir como se fossem seus por um efluvio com que ele os envolve e penetra e aí Carlos Alberto como explicar de uma maneira simples para quem está ouvindo a rádio de janeiro pela primeira vez o que é perispírito como é que ele e qual o papel desse perispírito nesses fenômenos mediúnicos bom o perispírito a gente pode dizer assim é aquela roupagem do espírito é aquele elemento intermediário semimaterial que está ligando o corpo físico matéria mais densa ao espírito é através do perispírito que o espírito atua dentro das suas manifestações na terra então o perispírito ali estão todas as nossas aquisições podemos dizer assim numa linguagem assim mais científica a nossa memória a nossa memória está ali porque eu estou falando isso porque a ciência descobriu que nós temos um campo ele denominado de memória aonde estão todas as nossas experiências ali e não só nossa experiência mas sim ali estão todas as as nossas está lá está a nossa condição de até mesmo um desbloqueio de nós atuarmos através da mediunidade através da manipulação dos fluidos que acontece através do perispírito por isso o estudo do perispírito ele é fundamental para que a gente entenda essa relação do espírito desencarnado com o espírito encarnado o médium e o espírito como eles atuam é tudo através perispírito a perispírito certo então através do perispírito do desencarnado atuando atuando com o do médium à medida em que ele se manifestam junto ele consegue captar as sensações do espírito entendeu ali por que porque o espírito ele está colocando ali toda a sua experiência toda a sua e ele atua ele ali pode chegar e atuar da forma na psicografia na psicofonia né através até da evidência né enfim todas as faculdades do espírito né todas as faculdades mediúnicas tem a sua atuação e os seus ligamentos no nosso perispírito e são utilizados pelos espíritos através dessa manipulação fluídica esse fluido que faz com que a gente se movimente com que a gente tem a vida eu sempre gosto de lembrar as pessoas o que é a vida né eu gosto de lembrar assim o que que é a vida como você poderia definir vida então cientificamente vida é corpo inerte mais fluido vital isso se impone e coloca no seu livro né a evolução né da seja ele coloca assim vida é corpo inerte mas fluido vital e é esse fluido vital que faz com que nós nos movimentemos na nossa vida a partir do momento que esse fluido vital ele é ceifado ele é cortado ou desconectado não tem mais vida passa passamos de orgânico para inorgânico voltamos a ser matéria inércia mas esse nosso corpo espiritual ele segue conosco e continuamos atuando mesmo quando precisamos no caso das aparições como é nos utilizamos desse corpo espiritual até mesmo para nos identificar no plano espiritual então essa é a função do nosso perispírito e esse perispírito essas experiências ficam todas ali armazenadas boas e ruins né então aonde nós maculamos né a gente pode colocar uma coisa boa é interessante como que a gente vai fazendo modificações no nosso pensamento nosso sentimento é justamente nós é pegarmos né essa esse desenvolvimento e aonde tivermos né alguma coisa difícil no nosso perispírito nós fazemos aquela troca das moléculas é mais doentias por moléculas renovação essa renovação é dentro é do perispírito entendeu então isso é através de que da qualidade que nós vamos dando ao nosso pensamento da qualidade que nós vamos dando ao nosso sentimento e a cada vez que isso vai aprimorando a espiritualidade ela tem dentro do trabalho mediúnico como dar mais atribuições àqueles médios entendeu através da sua reforma espiritual por isso é essa importância né então à medida que o espírito ele se aprimora a sua vestimenta também vai se aprimorando e consequentemente ele precisará de um corpo também mais aprimorado entendeu então crescemos juntos né nessa e aí Miranda é justamente através do perispírito que o espírito interage nos dois mundos né o perispírito ele faz uma ponte os registros do espírito que passam para o corpo e as sensações do corpo para o espírito e quando nós falávamos suas crianças na evangelização à época nós também usávamos o grão de feijão o feijão preto né levávamos aí pedíamos nós dava uma mordidinha no feijão e dava para perceber que entre aquela película externa preta tem uma membrana sutil quase que imperceptível e brincando nós conseguíamos retirá-la para que eles percebessem que aquela membrana protege o miolo do feijão não é mas não é tão externo exposto quanto é a película escura estávamos nos lembrando também da dona Ivone quando ela vai na rádio e um familiar dela que tem um problema renal grave e está enferma e ela vai visitar e quando ela entra no ambiente ela percebe a realidade espiritual daquele espaço que era uma tapera uma casa velha de uma chácara enquanto que a casa do familiar já estava reformada já há algum tempo e ela percebe um homem de cor negra pele negra sentada deitada na esteira no canto com as pernas muito inchadas com um aspecto de paciente renal crônico e é interessante porque os desconfortos do familiar dela era justamente na área renal não é por quê porque nessa aproximação do desencarnado com o encarnado as sensações que ele carrega pelas enfermidades as perturbações o médium vai registrar no caso desse moço que já é um processo meio que obsessivo não é ele apresentava a mesma situação de saúde grave que o espírito desencarnado que estava numa conexão com ele apresentava então com isso é interessante nós observarmos e o Carlos ele lembrou bem porque lá no evangelho nos é dito reconhece-se o verdadeiro espírito é pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende e vencer suas inclinações mas quando nós vamos harmonizando nossa casa mental o nosso emocional as vibrações que nós emitimos vão ser melhoradas e nós também vamos receber com mais facilidade daqueles espíritos que tentam nos ajudar e às vezes não tem muito êxito pela nossa falta de conexão é isso mesmo e nós estamos aí passou rápido chegando já ao final do programa você que chegou agora não pegou o programa todo não tem problema nenhum é fácil você recuperar isso você vai lá no nosso canal do Youtube o canal do Youtube da Rádio Rio de Janeiro e você tem a playlist do programa Luz na Penumbra agora tem que tomar cuidado porque você vai ficar um pouco confuso que o Luz na Penumbra estuda todas as obras de Allan Kardec todas as obras inclusive as obras subsidiárias então você dentro da playlist você tem que procurar pela data a data do programa Luz na Penumbra com o estudo do livro O que é o Espiritismo é sempre às sextas-feiras é o dia da semana é o dia da semana então você vai encontrar lá toda sexta-feira a data que foi a sexta-feira o programa O que é o Espiritismo e nos outros dias o estudo das outras obras de Allan Kardec também é um programa que possibilita a você sobre tudo que está chegando agora que quer estudar conhecer a doutrina espírita não há programa melhor do que acompanhar o Luz na Penumbra que você vai estudar as obras básicas fundamentais da doutrina que foram publicadas por Allan Kardec então façam isso vão lá no nosso Youtube da Rádio Rio de Janeiro e também tem a possibilidade pelo site da Rádio Rio de Janeiro radioredejaneiro.am.br você também consegue indo pela data ouvir o programa só que no nosso site ele fica disponível somente por duas semanas e essa renovação vai sendo feita à medida que os programas irão ao ar muito obrigado Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira e a todos vocês prezados amigos ouvintes e internautas até o próximo Luz na Penumbra com o estudo da obra O que é o Espiritismo muita paz a todos você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês César Augusto Lourenço Filho para comentar os textos da Revista Espírita de Alain Karteck no período de 1858 e 1869 Boa noite amigos aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita No programa anterior nós iniciamos o estudo dos comentários dos comentários de Kardec a respeito daquela sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na qual dois médios a senhora o senhor Vavasfer deixar o corpo parcialmente num fenômeno à época chamado de sonambulismo e hoje nas hostes espíritas se chama de desdobramento e no qual um dos médios o senhor Vavasfer se desligou muito do corpo entrou no chamado estado de êxtase sonambúlico e foi uma coisa que a outra médio que a senhora Serra mesmo em desdobramento procurou controlá-lo e trazê-lo para uma ligação mais forte ao corpo também vimos no programa anterior que Kardec ao comentar isso faz uma um alerta muito grande que tem que se tomar muito cuidado porque isso exige muito o médio pode causar malefício ao médio tem que ser uma coisa que os fenômenos fiquem sob controle de quem dirige e em especial dos médios que tem essa mediunidade que não podem se entregar totalmente entrar em êxtase porque aí a comunicação entre os encarnados e o encarnado é o que é quem está ali à frente da reunião fica complicada enfim aqueles cuidados todos que se deve ter numa sessão espírita muita muita seriedade no programa anterior também nós mencionamos os trabalhos que eram realizados alguns anos atrás e não sabemos se hoje continuam sendo realizados provavelmente sim no hospital espírita de Porto Alegre no qual se realizam curas bastante interessantes fenômenos bastante interessantes através de médiums de desdobramento como também mencionamos que essa mediunidade de desdobramento era uma das principais que a médium Ivone do Amaral Pereira possuía e que justamente em desdobramento ela era levada pelo espírito Charles e por outros espíritos como Leandrini para a pátria espiritual e voltava e então escrevia livros artigos etc com a assistência desses espíritos agora Kardec vai dar um outro exemplo não da reunião lá na sociedade parisiense de estudos espírita mas de um dos amigos dele vamos então ao texto de Kardec na revista espírita de novembro de 1866 na matéria de título sonambulismo mediúnico espontâneo a propósito um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo outrora tinham procurado magnetizá-lo mas inutilmente desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético sob a influência da mais leve causa basta que escreva algumas linhas mediunicamente por vezes uma simples conversação em seu sono tem percepções e ordem mais elevada fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões vê os espíritos perfeitamente mas sua lucidez apresenta graus diversos pelos quais passa sucessivamente o mais ordinário o mais comum parênteses foi nosso é o de um semi-êxtase em certos momentos exalta-se e se experimentar uma viva emoção que é frequente exclama como uma espécie de terror e isso muitas vezes em meio a mais interessante conversa despertar-me imediatamente o que seria imprudente não o fazer felizmente indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente e que consiste em soprar fortemente em sua fronte pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo então agora Kardec está trazendo a estudo essa experiência desse amigo dele em que o desdobramento se dá espontaneamente mas de uma maneira diferente do que aconteceu lá na sociedade parisense de estudos espíritas ou seja como foi explicado aqui foi lido esse médium às vezes iniciava uma psicografia e então com esse simples iniciar de uma psicografia se desencadeava o fenômeno do desdobramento e aí ele via perfeitamente os espíritos tinha lucidez de diversos graus e Kardec ao mencionar a forma que era mais constante em que esse fenômeno se dava com tal médium ele chamou de semi-êxtase no qual há ainda aquela exaltação do médium mas não tão intensa e além disso nesta nesses no que Kardec chamou de semi-êxtase o médium não quer ir embora para o espaço com aquele espírito por causa das vibrações maravilhosas não pelo contrário ele se assusta ele fica assim um tanto aterrorizado e pede as pessoas que o despertem é então é uma outra nuance desse fenômeno e esse fenômeno tem que ter nuances muito grandes porque porque é justamente uma ligação muito forte entre o mundo dos corpó do corpóreo e o mundo espiritual em que o médium sai parcialmente do corpo mas tem uma interação forte tanto com os encarnados que estão ali na sessão quanto nos desencarnados com o qual ele médium está no espaço interagindo vamos comentar rapidamente sobre o que lemos há pouco o finalzinho em que Kardec fala que o próprio médium indicou deve ter sido por orientação de algum espírito que para despertá-lo com mais facilidade soprasse na fronte dele porque com o passe magnético ele custava voltar nós vamos apenas comentar que nos primórdios do espiritismo havia uma prática de se dar o passe o chamado passe que que é uma efusão de fluidos de fluidos melhor dizendo uma efusão de fluidos do médium combinado com o espírito para beneficiar uma pessoa e que isso era feito não através da imposição das mãos mas através do sopro e esse essa prática não existe mais na atualidade continuemos então pelas páginas da revista espírita de novembro de 1866 na matéria de título sonambulismo mediúnico espontâneo que numa linguagem de hoje diríamos desdobramento espontâneo então é Kardec agora comentando essa fenomenologia com o amigo dele como nós vimos na leitura do parágrafo anterior então é Kardec falando eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias com o concurso de outro médium o Sr. T é entravado em espírito em seu expulso em seu impulso em seu impulso pela prova material que escolheu o instrumento que ele faz mover o seu corpo no estado atual em que se encontra não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários ou utilizar os que possui de moto próprio no estado de vigília quando está adomecido o corpo deixando de ser um entrave apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito ou daqueles com os quais está em relação a fadiga material inerente às suas ocupações a relativa ignorância em que sofre nesta encarnação uma vez que não sabe em questões de ciência se não o que a si próprio se revelou tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento a um alargamento de raciocínio a uma eloquência excepcional que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito você está ouvindo pela rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com estudo da Revista Espírita na apresentação de César Augusto Lourenço Filho reparemos que eles irmãos nesses comentários importantíssimos de Kardec que primeiro ele explica que pela orientação que foi dada pelos guias espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas através de um médium ou psicográfico ou psicofônico isso não foi esclarecido por Kardec esse médium que faz esse desdobramento dessa maneira ele tem um corpo inerente a um tipo de vida em que ele fica abraços com provas com expiações Kardec fala isso de uma maneira muito sutil ou seja o o corpo é para o espírito um entrave e geralmente o corpo é para nós espíritos reencarnados um entrave por quê? porque ele limita a nossa capacidade de manifestação ele não permite que nós nos manifestemos na plenitude do nosso desenvolvimento espiritual na nossa romagem cósmica quando nós reencarnamos nós temos determinado progresso intelectual por exemplo e pode ser que pelas nossas necessidades espirituais a providência divina em nome do amor e da misericórdia tolhe essa nossa inteligência através de um cérebro que não lhe permite manifestação plena então a nossa chamada bagagem espiritual tudo que a gente evoluiu em termos intelectuais e em morais não estão na plenitude as intelectuais são restringidas a morais não o nosso desenvolvimento moral nós estamos sempre com ele na plenitude ou encarnado ou desencarnado então o que que acontece aquele cérebro não permite por isso é que há pessoas até que tem enorme enorme dificuldade de se expressar porque o seu cérebro é muito deficiente é a necessidade do espírito na sua homagem evolutiva ora num transe sonambúlico num desdobramento o que que acontece o espírito se separa parcialmente do corpo se liberta parcialmente no desdobramento ele se liberta bastante então o que que acontece ele retoma aquela bagagem intelectual que possuía quer dizer retoma a capacidade de manifestá-la então o que que acontece até no caso deste amigo de Kardec Kardec como lemos há pouco explicita ele readquire essa sua bagagem intelectual e se manifesta de uma maneira excepcional ele se manifesta com uma inteligência com uma desenvoltura um conhecimento muito maior do que ele demonstra em estado de vigília por quê? porque ele se liberta significativamente das peias do entrave que o corpo físico lhe estabelece e continua Kardec pelas páginas da revista Espírita de novembro de 1866 na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se na observação dos fatos e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais absoluta prudência em semelhante caso é preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé mas repetimos seriam sem proveito para os incrédulos os fenômenos destinados a convencer estes últimos e que se podem produzir em plena luz são de outra ordem e no número alguns terão lugar e já se produzem pelo menos em aparência fora do espiritismo fora do espiritismo a palavra espiritismo os horroriza não sendo pronunciada será uma razão a mais para deles se ocuparem os espíritos são pois prudentes quando por vezes trocam a etiqueta interessante queridos irmãos Kardec fala então sobre essa extrema prudência que se tem que ter com os fenômenos de sonambulismo fala que tem que se tomar muito cuidado para não permitir que isso aconteça em nome da curiosidade hoje esses fenômenos são objeto de experimentação científica séria as pessoas que se interessarem por isso devem procurar as entidades que dão um rumo científico às suas atividades agora Kardec mais uma vez ele havia falado isso no início da matéria ele fala que esses fenômenos não tem maior repercussão junto aos incrédulos são aqueles que fazem questão de não crer porque para eles há outros tipos de fenômenos que são mais eficazes a fim de eles despertarem para a realidade da pátria espiritual vamos dar um exemplo aqui aquelas mensagens que o Chico recebia de entes queridos de pessoas que iam lá ou em Pedro Leopoldo em Uberaba naquela ânsia realmente de que um ente querido desencarnado voltasse e desse alguma mensagem demonstrasse que estava vivo que não havia desaparecido sumido voltado ao nada ou melhor dizendo indo para o nada então Chico recebia aquelas mensagens não conhecia a pessoa a pessoa chegou lá totalmente incógnita não falou com ninguém e lá para estante um espírito se manifesta e demonstra de maneira inequívoca que é um filho um espírito que foi na encarnação filho daquela pessoa e se manifesta e se identifica sem sombra de dúvida então é um uma demonstração enorme cabal da imortalidade é uma consolação uma consolação enorme para aquela mãe que ali está então esse tipo de fenômeno é mais de convencer as pessoas a não se tornarem espíritas mas a se decidirem a estudar a doutrina espírita a conhecer a doutrina espírita ninguém se torna espírita de repente porque recebeu uma mensagem de um filho desencarnado isso não existe a pessoa que tem essa misericórdia recebe essa misericórdia de Deus ela o que precisa é entender da coisa compreender em definitiva que aquilo é verdadeiramente a demonstração da imortalidade e que ela precisa estudar então aquela doutrina que trata com absoluta clareza e profundidade esse tema a imortalidade da alma que é o espiritismo vamos ler mais um parágrafo da revista espírita de novembro de 1866 na matéria sonambulismo mediúnico espontâneo no texto de Kardec quanto a utilidade especial desta mediunidade ela está na prova de certo modo palpável que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria como dissemos as manifestações deste gênero esclarece e fortificam a fé põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem por assim dizer tocar com o dedo a vida futura qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus em sua bondade lhe permite entrever como dissemos há pouco queridos irmãos é a prova da imortalidade da alma da imortalidade da alma o fenômeno mediúnico mesmo aqueles mais grosseiros em que os espíritos derrubam coisas jogam pedras mesmo esses fenômenos quando estudados com profundidade com seriedade a pessoa chega inevitavelmente à conclusão de que estão sendo produzidos não pelos encarnados e sim pelos desencarnados pelos espíritos desencarnados então são provas da imortalidade da alma e vamos repetir se há um local onde uma pessoa pode deve estudar com profundidade a imortalidade da alma é um centro espírita é uma instituição espírita é através das obras espírita o espiritismo é uma corrente de pensamento é uma doutrina é uma ciência de cunho moral que é especializadíssima em imortalidade da alma queridos irmãos muita paz muita alegria até a próxima semana quando iremos iniciar matéria nova e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora tchau